A chuva que cai desde as primeiras horas desta segunda-feira aqui em São Luís ainda não parou totalmente. Nós estamos aqui na região central da capital maranhense, mais precisamente aqui na Avenida Beira Mai. Como vocês podem observar, a chuva afinou, mas ainda não parou. A previsão para esta segunda-feira é de máxima de 28 graus e mínima de 24 graus. É importante também a gente destacar que esta segunda deve ser marcada por pancadas de chuva ao longo do dia. E as chuvas desta segunda-feira causaram inúmeros transtornos em diversos pontos da capital maranhense. Na região da Forquilha, por exemplo, a água ficou empoçada na via. Já na Avenida Casemiro Júnior, no Anil, o trânsito ficou bastante lento, dificultando o ir e vir das pessoas, dos condutores principalmente. E também na região do mercado central, mais uma vez, houve registro de alagamentos. Olha, de acordo com informações do Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, a previsão climática de precipitação para os meses de fevereiro, março e abril de 2023 indica maior probabilidade de ocorrência de totais pluviométricos na categoria acima da faixa normal climatológica no centro-norte do Maranhão, que é a região onde está localizada a capital maranhense. O mês de fevereiro representa o primeiro mês do período chuvoso na região norte, onde já se esperam chuvas na ordem de 300 milímetros, marcada pelo início da atividade mais significativa da zona de convergência intertropical. Para o sul do estado, já se espera um decréscimo de chuvas, na ordem de 150 a 200 milímetros, uma vez que os sistemas meteorológicos típicos causadores de chuva na região passam a ocorrer com menos frequência. Voltamos ao estúdio.